A CIDADE NO BRASIL Em tudo uma lembrança Do que ficou pra trás De um amor que era lindo E a vida fez morrer E agora só nos resta Lembrar nada mais As estrelas que eram nossas Até nem brilham mais Nas rosas só espinos Ferindo ainda mais E a cada momento Sentimos solidão E os nossos corações A sofrer A chorar Chorando agora estamos De tudo a nos lembrar O quanto nos amamos Como foi lindo amar Para nós A esperança Parece que morreu E do amor Só restou Para nós O adeus Só restou O adeus 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 A CIDADE NO BRASIL